E no vídeo de hoje farei mais um unboxing surreal e dessa vez será da adaga da Galadriel. Essa adaga apareceu na série Os Anéis de Poder e pertenceu a Finrod Felagund. Após a sua morte, a adaga ficou sob posse de sua irmã Galadriel. Na série, essa adaga desempenha um papel importantíssimo na Forja dos Três Anéis Élficos. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. Chegou aqui em bolsão mais uma caixa maravilhosa enviada pelos nossos queridos parceiros da tenda medieval. Contendo a adaga que pertenceu a Finrod Felagund e posteriormente a Galadriel na série Os Anéis de Poder. Antes de continuarmos, eu quero te lembrar duas coisas. No vídeo de hoje eu tenho mais um cupom de desconto pra você, então fique até o final do vídeo. E já deixa um like aí, por isso que o Gandalf do like está aparecendo por aqui. Pra te lembrar de deixar um joinha, não seja um toque tolo, vamos respeitar o nosso Gandalfinho aqui. Galadriel usou essa lâmina em sua jornada em busca de Sauron naquela geleira. Como eu queria acreditar nisso. E deu o golpe final no Troll das Neves. Como eu falei, essa lâmina apareceu na primeira temporada de Os Anéis de Poder. E no final da temporada ela desempenhou um papel importantíssimo na Forja dos Três Anéis Élficos. Eu acredito que vocês vão curtir demais essa adaga e sem mais demora, vamos ao unboxing. Bom, vamos à adaga, que também pertenceu à elfa mais polêmica aí dos últimos tempos, devido à série, né? Mas essa adaga originalmente era do Finrod e ficou com a Galadriel, né? Vamos dar uma olhada aqui. Talvez esse unboxing seja polêmico, hein? Uma caixa pequenininha, né? Uma adaga só, então não tem muito segredo. Era um tipo de caixa que abre aqui, ó, que tá escrito. Não preciso nem rasgar. Só vir aqui a fita adesiva. E vamos abrir, né, galera? Uau! Tinha que vir em dourado, né? Tinha que ser esse tecido maravilhoso, dourado. Muito legal. Cartãozinho aqui da tenda medieval. Deixa eu cortar ele aqui pra gente ver. Eita, quase eu cortei aqui o tecido. Bom, já dá pra ver de cara alguns parafusos aqui. Acredito que seja um suporte de mesa. Depois a gente monta ele aqui. E vamos à adaga que vem numa bainha aqui. E até uma presilha aqui, ó. Pesada, hein, galera? Parece que não. Olha só que maravilha, que preciosidade. Não sei se dá pra vocês verem aí, mas tem uma parte que tá prateada e outra dourada, né? E é um dourado fosco, tá? Acredito que seja pintada aqui a lâmina. E também o cabo. Nossa, o cabo pesado. O cabo também é de metal. E é um cabo dourado e prateado. Igual da série, né? E tem um momento que eles se misturam aqui. Olha só. Uma adaga, um punhal. Muito legal. Pesadinho, viu? Material de qualidade. Aço inoxidável. Que coisa linda. Ficou muito legal. Curti demais. Essa réplica aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui embaixo. Eu acho que não. Deixa eu ver. Porque tá tudo ali, já veio. Eu fiz, foi bagunçar aqui, né? Acabei bagunçando tudo. Mas aqui, olha, também é uma simulação de couro aqui. Tá? Fica bem legal. Ó, aqui, ó. Muito bacana essa bainha. Vamos aqui tentar ver como funciona esse suporte. Acredito que é um suporte de mesa, tá? Então, vamos ver aqui. Quase um quebra-cabeças, hein? Aqui, acredito que é o suporte principal. Vamos ver. Eu acho que tem alguma coisa pra prender com o parafuso. Porque tem esses buraquinhos aqui. Ah, pode ser. Entendi. Você pode parafusar esse próprio suporte de cima aqui, ó. Vamos ver. Pra ficar bem fixo, né? Ó, pra encaixar com a própria mão. Ah, esqueci de colocar aqui esse outro suporte. Vamos tirar um. Faltou aqui pra dar uma sustentação maior, né? Eu acho que não precisava de tudo isso, não. Vamos ver se vai dar certo. Ou eu vou ter que tirar os dois. Não, deu certo. Acho que não precisava de tudo isso, não, né? Porque ela não é uma... Nossa, aqui, Zé, né? Ela não é tão pesada assim pra ter tanta sustentação, parafuso, tanta coisa. Mas é bom, né? Bom ter, mas... Vou nem colocar os parafusos agora. Só pra vocês terem uma ideia de como que fica. Aqui, Rafael, presta atenção. Olha só. Porque ela tem um lado aqui pra caber o cabo, né? E o outro lado mais fino aqui pra caber a lâmina. Então, tá aqui, ó. O suporte de mesa bem feito, de madeira, né? Então, só colocar assim na mesa e fica maravilhoso, ó. Vou mostrar assim pra vocês terem uma ideia. Coisa linda, viu? Coisa linda. Curtir demais. Também não está afiada a lâmina, viu? Apenas para enfeite, para decoração. Olha só que adaga linda, com detalhes preciosos. Como sempre, a tenda medieval mantendo um padrão altíssimo. E como vocês sabem, a tenda medieval tem em seu catálogo praticamente todas as lâminas dos filmes de O Hobbit, O Senhor dos Anéis e agora a série. Além de muitos outros itens temáticos e medievais. A loja contém itens com muitos descontos. Inclusive, essa adaga aqui da Galadriel já está com descontão. E você ainda ganha mais 5% se pagar no Pix. E ainda tem mais, a tenda medieval liberou um cupom de 10% de desconto em toda a loja, com apenas 30 dias de validade a partir da postagem deste vídeo. Então, corra e utilize o cupom BOLSEIRO e garanta mais 10% de desconto. E como eu costumo dizer, é muito desconto mesmo. Tem um desconto padrão da loja, mais 5% para pagamento à vista e mais 10% do cupom BOLSEIRO. E também como eu já disse nos vídeos anteriores, pode pesquisar na internet, vocês não vão achar um valor mais baixo do que esse. Ah, e se você quiser parcelar, eles parcelam em até 12 vezes sem juros. Os links da tenda medieval estão na descrição. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal. E também deixa nos comentários aí o que vocês acharam dessa daga da galadra. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem.